Oi gente! Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês, que eu vou jogar esse joguinho aqui que se chama Call of Duty Warzone E eu vou jogar aqui entre minha equipe, entendeu? Meus amigos estão aqui pra jogar E ó, agora eu virei gamer pra jogar com vocês E eu tô aqui com os amigos do meu pai, a gente vai jogar aqui em uma equipe, vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando Assim, pra quem tem curiosidade, eu nunca joguei um jogo assim, eu só joguei Free Fire, é muito tempo, mas eu parei de jogar Então eu vou tentar jogar esse jogo aqui, eu vou mostrar hoje pra vocês como é que eu vou, o que vai acontecer Esse aqui é o jogo que o meu pai é mais viciado, entendeu? Ele ama esse jogo Então, antes de começar, o vídeo vai deixar muito like, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não for assistido Então vamos lá pro vídeo A gente vai começar, então vamos lá, vai ser minha primeira vez jogando E é isso, eu não faço a mínima ideia, gente, não sei jogar nem Free Fire direito, tem que tirar esse jogo aqui Cadê ele, pai? Começou não? Não, tá começando Tenha paciência comigo, Felipe, por favor, porque é minha primeira vez Ele falou que eu jogo Free Fire, então tá tranquilo O Neuto, oi Neuto Eles já são meus amigos, gente Já tô acostumado Milano, pra abrir, vai, aquela é aqui, tá? Tá bom Pra fechar aqui, abrir, não fechar Calma, fechar é onde? X? Tá, eu sei Tá Então fecha, abre, vai começar Tá, tá Ela também está escutando ele Melhor só que você não corta o carro É, gente Bota aqui, saco Bota aqui Saco É, eu vou virar Vai perto Já tá rápido Você nem é perto Vai perto, já tá fazendo não Você vai até hoje Ah tá, calma Gente, meu pai pelo menos me deu os comandos aqui pra usar Eu já morri Não, mas isso é só aquecimento Não é um jogo não Ah tá, que isso Vai, ó, abre o paraquedas Olha pra baixo Olha pra baixo O que é isso que eu fiz? Ah tá Olha, já tô aprendendo Nossa, o gráfico é bem bonitinho, né? É que eu tô filmando com o carinho Então, não Ah tá Estou conversando Por que que Ah, caramba Ah Eu não tenho paciência pra isso Calma Por que que estavam me atirando já Se eu nem tinha caído? Que absurdo Ah, eles tão ainda nem a cara Verdinha Calma 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 A sua missão é simples Segura mais dinheiro Que? Aonde? Marca um ponto pra sua equipe Calma 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 Eu posso cair em alguma casa pra pegar coisa? Ah, tá. Eu tô longe. Ah, não, tá aqui. Como é que caiu? Nossa, que ruim isso, cara. Como é que corre? Ele é muito lerdo, meu boneco é muito lerdo. Ah, tá bom, viu? Você não me ensinou. Não, mas aí você tem que apertar o shift e... Ah, tem que apertar os dois? Entra, entra, entra. Sabe a escala. Eita aí. Não, ele é alguém. É teu amigo. Ah, tá. Que susto. Para fugir. Ali é o Newton. É o Newton. Ai, que que eu cliquei? Não corre, não. Vai, só normal. Segue ele, segue ele. Posso subir, não? Não, segue eles. Tu não pode ficar sozinha muito. Corre. Eu tenho que correr. Corre. Eu tenho que correr. Eu vou seguir ele. Gente, é muito bom lá, segurando a cabeça. Eu também tirando ele. Segue ele. É ele aqui? Não, esse é amigo. Ah, tá. Eu sei foda. Eu tô com medo de ir lá. Eu tô com medo de ir lá. Viu? Eu tô apertando aqui o negócio e ele não tá correndo. Agora sim. Nossa, muita informação da minha cabeça. Aqui, aqui em cima. Por aqui, mira. Saiu. 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 Já saiu. Já morreu. Aqui. Os caras caíram. Segura, segura. Ah, já foi. Aperta o lado pra carregar. Vai, aperta o lado pra carregar. Eu não consigo atirar. É muito rápido. O Felipe tentando amenizar ele. É assim mesmo. Entra no gopão. Se arrasta pro gopão. É assim mesmo. Não é. E eu achando que Free Fire é uma coisa, tipo, muito grande. Nossa, que difícil Free Fire. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô conversando aqui, entendeu? Cadê eles? Não é? Nossa, olha, olha onde eles estão. Eles vão cair aí. Eu vou cair muito de novo. Eu vou cair em baixo. Eu vou cair em baixo. Eu vou cair em baixo. O que é isso? Eu vou cair em baixo. Eu vou cair em baixo. Eu vou cair em baixo. Que legal esse jogo. Mira, mira contra o botão lá. Olha lá o cara lá, vermelho. Mira. Mira. Mirar onde? Tá bom, mas vou mirar onde? Ah, eu vou cair em baixo. Esses caras são muito rápidos, não é possível que eles não usam hack nesse negócio. Ai, ele já ficou ali escondidinho. Pera, eu falei pra você vira. Entendi. Eu vou ficar aqui até muito mais. Vai cair. Não faz mãozinha. Parada! Cadê a minha mãe que tá me usando? Minha mãe... Ah! Cadê a mãozinha do cara? Cadê eles? Não faz eles, mãe. Eu mal... Eu mal... Cara, eu nem... Eu peguei meu pé. Eles já me tiraram. Eu pareci de idade. Olha isso! Agora... Assim... Eu sempre servi o meu pai porque ele fica gritando e xingando. Agora eu não entendo porque que ele xinga. Ele é bom, né? Eu sou ruim, né? Porque ele perdeu. Paraquedas? 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 Eu sei, paraquedas. Então... Demorou a brincar? É... Vai variar. O meu pai ele estica. Ele bate a perna e joga as coisas voando. Aquele! 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 Viu? Eu ia atirar. Você viu que eu ia atirar, viu? Por que? Eu não... Isso é uma injustiça. Mano, não se fale que eu caio direitinho e a galera consegue te atirar direito. Aqui consegue. Isso é uma... 150 pessoas. Mas aqui não é. Tipo, é o mundo todo. Tipo, não é só o Brasil. É o mundo todo. Ah, tá. Ai, calma. Paraquedas, paraquedas. Não tem como ir rápido no paraquedas também, não? Não tem como ir para ninguém me atirar? É. Tem que colocar um palco ali, não. Como é que... Ah, sim. Tem que atacar o cê, abrir cê. Uh! Tá bom. Pula, vai. Soldado inimigo ao caminho. Agora eu vou. Cadê? Não tem ninguém. Ah! Cadê? Onde é que tá? Lá embaixo. Tá lá embaixo. Como é que você vê? Ah! Que piscou lá embaixo dele. Ah! Minha visão já tá. Eu já tô perdendo minha visão. Cadê? Eu não morri. Não morri, não. Não morri, não. Não morri, não. Ah! Segura esse cê para desistir. Não vou desistir. Ah! Tem alguém te salvando. Olha pro lado. Tem alguém te salvando. Obrigada! Ah! Não! Não! Não acerta! Quando eu acerto alguém é o meu amigo. Corre! Por que que você não corre? Saiba! Tem como trocar essa arma, não? Soldado inimigo ao caminho! Ah! Não! Eu que sou ruim mesmo. Eu tô sozinha aqui. Fico aqui? Olha! Tira! 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 A gente cai rápido, vou deixar cá em cima para pegar ele Mordeu, viu? Carreguei Deixa eu ver se tem mais É isso aí Rafa, vou salvar o Rafa Vou salvar o Rafa Tá bem agora Ah não, mas a gente já sabe que vai te salvar Eu salvei o Rafa Tem que tocar nele Aqui eu tenho um radazinho que eu vejo onde está os inimigos Tem que tocar nele? Ah, o radar Por que você não me apresentou? Vou botar colete Como é que você revive a pessoa? Você tem que clicar o F? Tem que clicar o F para ficar aberto F não é para dar dinheiro? Não, é também Muita coisa, muita coisa Muita coisa Tá vendo? Aqui anda mais rápido, depois escorregando Vou colocar o Snipe Galpão, Galpão, Galpão Galpão, Galpão Ó, marquei para eles Tá vendo? Aham O cara me atira, mata O cara me mata e ele salva Entendeu? É Só que ela bate dentro É, porque aí tu vai falando Ó, o cara me pegou aqui Aí o outro vai matar e ele salva Entendeu? E aí vai Então esse foi eu Jogando Call of Duty Não é isso? Warzone Esse jogo aí que meu pai gosta Que ele tá ajudando É, pelos amigos dele Vocês infelizmente não conseguiram escutar os amigos dele Mas eles estavam aqui falando E valeu os amigos aí do meu pai Que tiveram que me aturar aqui jogando Mas ó, eu prometo que Eu vou tentar evoluir aqui nesse jogo Para no próximo, se vocês quiserem Eu trazer mais vídeos desse jogo aqui Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe muito like Se inscreva aqui embaixo no canal Se você gostou, se você ainda não gostou Então beijos e tchau Tchau